Música Então pessoal, iniciando essa quarta parte, vou mostrando aqui onde eu não mostrei. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Olha que lindo, né pessoal? Oi! Gatinho aqui, miando aqui. Gatinho aqui. Gatinho aqui. Gatinho aqui. Gatinho aqui. Deixa eu me posicionar aqui Para que eu mostre aqui Essa paleta aqui repleta de papos Tá bom, pessoal? Passar de empagar Muito bonito, né? Olha que quadro Lindo, 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 lindo Deixa eu mostrar o preço dele Lindo esse quarto Lindo mesmo Deixa eu ir caminhando aqui Também Deixa eu entrar aqui, pessoal Deixa eu ver se aqui tem uma luz a ser acesa Deixa eu ver hoje Deixa eu ver hoje Isso Acendi aqui Deixa eu me posicionar aqui Rigo ali Rigo ali Rigo ali Lindo esse Augusto Aqui quem tá miando, pessoal, aqui. E aí Máquina fotográfica. Espinhos. Muitos discos também, ó. Máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Vou passar para outro corpo. Vou passar para outro corpo. Vou me posicionar aqui no local que deve mostrar tudo para você hoje. Vou passar por aqui, nesse caminho aqui. Olha que peça linda, essa peça aqui. É lindo, lindo esse quadro. Lindo. Para quem gosta de bibelô. Lembrando pessoal que eu estou em Miguel Pereira, tá bom? Então, no último bloco, vou deixar, vou falar o telefone, mas também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Os contatos para falar com a Elisabeth. Olha que espelho. Olha que espelho lindo esse espelho. Olha que espelho lindo de chão. Lindo esse espelho de chão. Muito bonito mesmo. Vou até mostrar o preço para que ele possa interessar. Muito bonito esse espelho de chão. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Para você que se inscreve no canal, está lá me dando uma força enorme. Deixa eu voltar para cá. Olha. Deixa eu ver. Deixa eu me posicionar aqui para que mostre essa parede de longe para você. Muito bonito, não é, pessoal? Olha. Vou tirar aqui agora. Opa. É assim mesmo. Deixa eu entrar nesse último cômodo aqui. Que eu vou começar por aqui. E lembre-se, pessoal. 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 Outro guarda-roupa. Chipandele. Um caminho muito bonito. Olha que tacho de cobre, pessoal. Olha que tacho de cobre. Deixa eu mostrar assim, esse tacho aqui. Deixa eu mostrar assim, desse tacho aqui. Olha que lindo esse tacho. Tchau. 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 Eu falarei o telefone. Tchau. Olha que mala bonita. Tchau. Obrigado. Que mesinha de canto. Mesinha, parador, parador de canto. Que lindo, 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 lindo. Deixa eu mostrar esse aqui. Tem que guardar a roupa. Pra vir a mostrar. Olha que cômoda, pessoal. Vale a pena mostrar de novo. Máquina de zágraco. De folha. Máquina de folha. Fotografa de folha. Muito bonita. Então, pessoal. Termino mais um vídeo por aqui. Muito obrigado, Elisabeth. Por ter deixado eu filmar o brechão antigo para o Desirê. A casa do bom gosto. E muito bom gosto mesmo. Muito obrigado por ter me dado liberdade. Dizendo que eu vou por no YouTube. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a você. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho as notificações. Deixe seu like. Pessoal, muito obrigado por tudo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Pessoal, antes que eu esqueça, eu vou passar o telefone. Que é o 24-998-29-1600. Vou falar devagar, porque é Zap. Então, é 24-998-29-1600. Pessoal, também vou falar o endereço, que fica aqui em Miguel Pereira. Então, é Avenida César Látez. Número 1315, Miguel Pereira. Pessoal, muito obrigado por estar comigo até agora. Tá bom? E até o próximo vídeo.